Essas imagens de câmeras de segurança mostram parte da perseguição ao carro dos bandidos. Perseguidos pela advogada, as duas pessoas que estavam no carro entraram em alta velocidade nessa rua sem saída. Quando perceberam que não tinham como seguir adiante, eles trocaram de motorista. Veja que um homem saiu do banco traseiro e empurrou a mulher que estava dirigindo e assumiu o volante do carro. Ele deu marcha ré e quando acelerou, deu de frente com o carro da advogada, que vinha no sentido contrário. Ela tentou impedir que os bandidos fugissem, mas eles conseguiram escapar. Quem estava no volante do carro perseguindo os bandidos era essa advogada. Mônica conta que por volta das 18h15 saiu de casa no conjunto Romildo Ferreira do Amaral, próximo ao conjunto Castelo Branco e Cidade Jardim. Ela saiu para buscar o marido no trabalho. Quando chegava em casa, já por volta das 18h40, ela e o marido se depararam com o carro dos bandidos na porta. O portão estava aberto e ela viu um homem saindo com o notebook nas mãos. Fui chegando aí, né, fui reduzindo a velocidade, eles haviam percebido que devem ser os moradores ou alguém conhecido, né. E aí na hora que eu parei meu carro com um deles na porta de casa, aí o bandido já saiu de dentro, entrou no passageiro e evadiram. Apesar do risco, a advogada iniciou a perseguição aos criminosos. No carro com ela estavam o marido e a filha. Eles passaram por várias ruas da região, seguindo o carro dos ladrões, até que os criminosos tentaram escapar pela rua sem saída. Aí eu tentei fechar o carro deles com o meu, pra, né, sei lá, a gente na hora não pensa. E aí eu tentei fechar o meu carro com um deles, ainda deu luz alta, eles tentam, aí eu pensei em ir com o carro pra cima do deles, mas pensei, ah, o prejuízo vai ser só meu, né. E aí ficou o espaço vago da minha lateral esquerda, aí foi por onde eles passaram, até subiram meio no meio de fio, assim. E foram embora, até que eu dou ré e consigo continuar a perseguição, eles já sumiram de vista. A partir desse momento, quando teve que fazer uma manobra para continuar a perseguição, a advogada disse que acabou perdendo o carro dos bandidos de vista. Ela percorreu várias ruas da região sem sucesso. Como o notebook levado pelo bandido estava ligado com o e-mail aberto e também o rastreador funcionando, ela teve informação de onde o aparelho estava. Só que, certamente, o aparelho estava dentro do carro em movimento e, a cada momento, o localizador indicava uma região diferente. Essa perseguição da advogada, que começou ali por volta das 6h40, 7h da noite, entrou pela noite e madrugada adentro. Por volta das 3h da manhã, a advogada disse que localizou o veículo e reconheceu o homem que entrou na casa dela em um posto de combustíveis nas proximidades da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. A advogada disse que ligou para o telefone que fica numa viatura da polícia. Só que os policiais alegaram que não tinham como atender a ocorrência porque eram responsáveis pelo patrulhamento em outra região da cidade. E também não demonstraram interesse em ajudar a advogada. Os bandidos fugiram e a advogada acabou ficando sem informações sobre o paradeiro deles. Mônica diz que decidiu perseguir os bandidos porque o notebook, levado pelos criminosos, era usado para trabalho. E no computador estavam documentos relacionados a processos e informações de clientes e até o certificado digital. A advogada diz que sabe do risco que correu, mas na hora agiu por impulso. Claro que a minha ação foi inconsequente, mas na hora a gente não pensa. Que eu não deveria, não aconselho, ninguém vai fazer o que eu fiz, perseguir, ir atrás. Mas, né, diante das circunstâncias, adrenalina, nervoso, pensar que você vai perder todos os seus documentos. A gente não pensa duas vezes, tenta ir atrás. Mônica acredita que se ela tivesse demorado a voltar para casa, o prejuízo seria ainda maior. O bandido que entrou na casa já tinha retirado essa TV da parede. A TV estava na garagem e seria colocada no carro dos bandidos. Mônica diz que os criminosos arrombaram as fechaduras do portão e da porta da casa. A advogada registrou ocorrência na central de flagrantes. Acionou a perícia que recolheu impressões digitais deixadas pelo ladrão que entrou na casa. Fez uma espécie de investigação. Durante a perseguição, a advogada diz que conseguiu anotar a placa do carro dos criminosos. Tudo foi passado para a polícia. A advogada se diz decepcionada com a polícia. Durante a perseguição, ela diz que tentou falar no 190, mas nenhum policial militar atendeu a ligação. No celular que fica na viatura, a resposta foi que aquela equipe não podia atender a ocorrência naquele momento. Segundo a advogada, a polícia civil também não teria iniciado as investigações, apesar de Mônica ter fornecido imagens de câmeras de segurança e até a placa do carro dos ladrões. As investigações serão feitas pelos policiais do 20º Distrito, que fica na região sudoeste da capital. Registrei a ocorrência, levei todas as provas, fiz todo o trabalho da polícia, levei imagens de câmeras de segurança, placa, informações. Ele já tem as digitais, a identificação da pessoa. E aí eu procurei a polícia para saber se teriam alguma resposta. Me disseram que não poderiam fazer nada pelo prazo de 15 dias por conta de uma portaria. Qual que é a sensação de chegar em casa e ver o bandido saindo como um objeto seu? A pior possível é pensar que dentro da sua casa tem uma pessoa estranha que está carregando as suas coisas. É uma sensação que não dá nem para descrever.